O motorista perde o controle e acaba tombando com esse veículo aí, estava carregado com carvão e a gente mostra pra você as imagens aqui no Alerta. Quero aproveitar, vou fazer o seguinte, vou conversar com a minha amiga Juliana Zoit, ela tem outras informações sobre esse caso. Juliana, conta pra gente, bom dia. Bom dia, Luiz Maro. O condutor da carreta informou a Polícia Rodoviária Federal que ele saiu da Bahia e seguiu para, e estava seguindo para o Rio de Janeiro. E aí, em uma área de declive na BR-116, em Laranjal, o motorista contou que perdeu o controle da direção, invadiu a contramão e tombou com um veículo. Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o homem é natural de Muriaé. Só que ele teve ferimentos leves e foi encaminhado para o hospital. Luiz Maro. É, pelo menos isso. Apesar do susto, do dano, do prejuízo que ocorre com esse tombamento de carreta, o motorista sofreu apenas ferimentos leves. Agora, BR-116, palco de graves acidentes aqui em nossa região, principalmente aí nesse trecho onde há sempre tombamento de caminhão. A gente registra e sempre traz para você aqui no Alerta.